A nossa vida toda ela consiste de um embate entre o nosso velho eu, o nosso ego, a nossa identidade criada, construída desde quando nós estávamos no útero da nossa mãe até os dias atuais e o novo eu que é a perspectiva de você ter uma vida com mais liberdade, com livre-arbítrio, com capacidade de escolher onde você tem a capacidade de ampliar o seu discernimento, ser protagonista, ser criativo enfim, fazer valer a vida que você vive para que ela tenha sentido de fato porque muitas pessoas estão vivendo só para sobreviver normalmente o nosso velho eu, como o nosso instinto de sobrevivência é o que mais, digamos assim, dita as normas do jogo da nossa vida a maioria das pessoas vivem para sobreviver, então elas vivem sem prazer, elas vivem deprimidas, elas vivem ansiosas elas vivem brigando consigo mesmas com raivas, enciumadas, com vergonha, com inveja porque esses sentimentos são sentimentos primitivos que nós não fomos educados para lidar com eles então é normal, é natural que a gente vive emaranhado muitas vezes em raivas, em ressentimentos situações que a gente não sabe como lidar então aí é onde entra o que eu estou chamando do novo salto quântico que eu vou realizar o curso de 14 a 17 de setembro e você é meu convidado, minha convidada onde eu estou exatamente construindo um roteiro prático para você sair dessa jaula, dessa prisão como é que é possível isso? isso é possível se você aumentar o seu nível de, o seu estado de presença por isso que eu estou chamado novo salto quântico, despertar de uma nova realidade porque a minha ideia é levar, conduzir você para o despertar de uma nova consciência como é que a gente desperta para uma nova consciência? quando a gente começa a observar o velho eu no momento que você começar a observar o seu velho eu, ou seja, uma identidade um programa repetitivo, você acorda, já vem aquela conversa vai dormir, já vem aquele diálogo tirando sua energia, levando você para o campo da raiva, do ressentimento enfim, da preguiça, da procrastinação, da ansiedade da depressão, da tristeza então isso aí é vírus, são vírus emocionais e aí você precisa desenvolver a capacidade que é exatamente o que eu vou ensinar no curso de olhar para esse velho eu no momento que você começar a olhar para esse velho eu ele vai começar a perder força você vai começar a enfraquecê-lo e se você aprender a deixar ir sem botar lenha na fogueira, sem ativá-lo aí sim o jogo da vida começa de verdade para você eu aguardo você de 14 a 17 de setembro e se prepare para um novo salto quântico para uma grande transformação da sua vida divulgue com seus amigos, com seus familiares e diga para eles que você vai viver uma transformação única que é o que eu estou propondo no novo salto quântico despertar de uma nova realidade eu aguardo você